Que nenhuma família conhece qualquer de repente Honorino Pietro Bon e Aurora Balestrin se conheceram em 1950 Na linha 4, Marão de Cotigipe, no casamento da prima da Aurora Após algumas danças, começava o namoro que terminou em casamento Honorino e Aurora se casaram no dia 26 de maio de 1951 Na capela de Nossa Senhora de Caravaggio Na linha São Valentim Bertes, Rio Grande do Sul E como era de costume na época O casal foi morar por um ano na casa dos pais do noivo Seu José e Erneta Pietro Bon Da união abençoada por Deus nasceram 14 filhos 55 netos e 31 bisnetos Dos filhos, 7 são ministros da Igreja Católica Tem 5 noras e 9 genros No último dia 27 de maio comemoraram 72 anos de feliz união Com uma missa realizada pelo padre Rui Nas dependências da família em Santa Lúcia, interior de Matelândia Bom dia, bem-vindos queridos irmãos e irmãs A celebração da solenidade de Pentecostes Pelo dom do Espírito Santo, do Pai, com Cristo Como foi enviado outrora aos apóstolos e é nos enviado hoje O Espírito Santo para que continuemos a obra de Jesus Cristo Também celebramos as bodas de aveia 72 anos de casados Hoje recordando o dia feliz Em que unidos as nossas vidas Como no matrimônio que vai Ser renovado agora diante de Deus E o santo compromisso Precedidos pela cruz Acolhemos a procissão de entrada cantando Para que a família desejasse ser céu Dela sim paz a paz No ouvido falar E na arte de amar Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja o nome Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo A graça de nosso Senhor Jesus Cristo Amor do Pai Com a união do Espírito Santo Estejam com vocês Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo E hoje celebramos nesta Santa Missa A renovação da vida matrimonial Desse querido casal Da senhora Aurora E do senhor Honorino Petro Bom Então vamos Assim agradecer a Deus Né? Pelo tão grande dom 72 anos De casamento 72 anos E aí eu pergunto, né? O seu ser de saudade do tempo de dirigir? Então Irmãos e irmãs Queridos familiares Desse casal É uma alegria Imensamente grande Para todos nós Que Fazemos essa caminhada de fé Porque Veja que tão grande dom Um casal Um casal Que um dia disse o sim Para o outro Né? Que já Fiquei conhecendo um pouquinho No nosso último encontro Passando aqui Como é que Os dois se conheceram Se encontraram Né? Mas não vou contar nada agora E Depois essa constituição De uma grande família 14 filhos Parece que está ausente Hoje somente dois E Quantos netos Quantos bisnetos Né? E diante de tudo O que nos resta dizer Bendito seja Deus Que nos reuniu no amor de Cristo Então vamos Celebrar E celebrar Né? Esta grande festa De Pentecostes Tendo a certeza De que o Espírito Santo Age Na nossa vida Se A vida desse casal Tivesse sido Uma ação Meramente humana Se não tivesse A presença de Deus Se não tivesse A força de Deus Se não tivesse O alimento de Deus Se não tivesse A dimensão Da sacramentalidade Pode ter certeza Que Eles não teriam Chegado até hoje Juntos E se estão juntos É porque Deus está No meio de você Deus caminha Convosto Deus Como disse Jesus Estarei convosco Todos os dias Até o fim dos tempos Que Deus conceda Ao Senhor Ao Senhor e a Senhora Saúde e paz E saúde e paz Com certeza É o que você deseja Para toda a vossa família Que hoje Como igreja Nós Proclamamos Essa grande ação De graças Que é celebrar A Santa Missa Não é agradecer a Deus Por tão grande Vamos neste momento Pede perdão Dos nossos pecados Com canto Penitencial Senhor Vem de piedade De nós Cristo Vem de piedade De nós Cristo Vem de piedade De nós Senhor Senhor Vem de piedade De nós Senhor Vem de piedade De nós Deus Deus Pai misericordioso Tenha compaixão De nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza A vida eterna Amém Glória 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 Ao Pai Ao Criador Ao Filho Redentor E ao Espírito Glória Glória Ao Pai Criador Ao Filho Redentor E ao Espírito Glória Ao Pai É o Criador Do mundo Ao Filho Redentor Dos homens Ao Espírito De amor Demos sempre Glória Ao Espírito De amor Demos sempre Glória 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 Ó Pai É o Criador Ao Filho Redentor E ao Espírito Glória Ó Pai É o Criador Ao Filho Redentor E ao Espírito Glória Oremos Ó Deus Ó Deus que pelo mistério Da festa de hoje Santificais a Vossa Igreja Inteira Em todos os povos E nações Derramai por toda a extensão Do mundo Os dons do Espírito Santo E realizai agora No coração Dos fiéis As maravilhas Que operastes No início Da pregação Do Evangelho O nosso Senhor Jesus Cristo Nosso Filho Na unidade Do Espírito Santo Amém Com muita alegria E atenção Acolhemos a Palavra de Deus Que garante a ação de Deus Na história da humanidade E alimenta a comunidade Na ação missionária da Igreja Leitura da Carta dos Apóstolos Quando chegou o dia de Pentecostes Os discípulos estavam todos reunidos No mesmo lugar De repente Veio do céu um barulho Como se fosse uma forte ventania Que encheu a casa Onde eles se encontravam Então Apareceram línguas Como de fogo Que se repartiam E pousaram Sobre cada um deles Todos Ficaram cheios Do Espírito Santo E começaram a falar Em outras línguas Conforme o Espírito Os inspirava Moravam em Jerusalém Judeus Devotos De todas as nações do mundo Quando ouviram o barulho Juntou-se a multidão E todos ficaram confusos Pois cada um Ouvia Os discípulos Falar em suas próprias línguas Cheios de espanto E admiração Diziam Esses homens Que estão fazendo Não são todos galileus Como é que nós Os escutamos Na nossa própria língua Nós que somos Partos Medos E lamitas Habitantes Da Mesopotâmia Da Judéia E da Capadócia Do Ponto E da Ásia Da Frígia E da Polfilha Do Egito E da parte da Líbia Próximo a Sirene Também romanos Que aqui residem Judeus Prosélitos Cretenses E árabes Todos nós Os escutamos Anunciarem As maravilhas De Deus Na nossa própria língua Palavra do Senhor Graças a Deus Enviai o vosso Espírito Senhor Vida a terra Toda a face Renovar Enviai o vosso Espírito Senhor E da terra Toda a face Renovar Bendice Ó minha alma Ao Senhor Ó meu Deus E meu Senhor Como sois grandes Quão numerosas As situações São vossas obras Enviai o vosso Espírito Enviai o vosso Espírito Senhor Enviai o vosso Espírito Enviai o vosso Espírito O vosso Espírito Que a glória do Senhor Perdoe sempre E alegre o vosso Espírito E alegre o vosso Espírito Pois o Senhor Pois o Senhor é minha grande alegria Enviai o vosso Espírito E da terra toda a face E da terra toda a face Renovar Enviai o vosso Espírito Senhor E da terra toda a face E da terra toda a face Segunda leitura Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios Irmãos Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor A não ser no Espírito Santo Há diversidade de dons Mas um mesmo é o Espírito Há diversidade de ministérios Mas um mesmo é o Senhor Há diferentes atividades Mas um mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos A cada um é dada a manifestação do Espírito Em vista do bem comum Como o corpo é um Embora tenha muitos membros E como todos os membros do corpo Embora sejam muitos Formam um só corpo Assim também acontece com Cristo De fato Todos nós Judeus ou gregos Escravos ou livres Fomos batizados Num único Espírito Para formarmos um único corpo E todos nós Bebemos de um único Espírito Palavra do Senhor Graças a Deus Em pé acolhemos o Santo Evangelho Cantando Aleluia 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 A minha alma Aleluia 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 O Senhor esteja convosco E quem está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Glória a Vosso Senhor Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana Estando fechadas por medo dos judeus As portas do lugar onde os discípulos se encontravam Jesus entrou e pontos no meio deles Disse a paz esteja convosco Depois dessas palavras mostrou-lhes as mãos e o lado Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor Novamente Jesus disse a paz esteja convosco Como o Pai me enviou, também eu vos envio E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse Recebei o Espírito Santo A quem perdoardes os pecados, eles lhe serão perdoados A quem não os perdoardes, eles lhe serão retidos Palavra da salvação Glória a Vosso Senhor Poderíamos falar muito? Mas o momento e as condições do nosso casal Já não nos permite ficar muito tempo e fazer uma celebração tão extensa É importante, irmãos e irmãs, que estejamos atentos Diante do essencial da nossa vida Nós fomos constituídos por Deus Deus nos criou e Deus nos salvou E Deus pagou um preço muito caro pelo resgate da nossa vida Uma vez que estávamos sujeitos à condição de vida mortal Pela paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo Ele nos fez imortais E nos deu a graça da salvação eterna Vivenciamos todo esse período de ciclo pascal Tempo de preparação, tempo de realização E agora celebramos Pentecostes Como a palavra de Deus nos falou É o início da igreja Os apóstolos estavam reunidos Em primeiro lugar, quando nós vimos Eles estavam lá no Evangelho Trancados em um local Segundo a tradição Comenta que era numa sala que ficava em um purão Com medo Com medo Com medo dos judeus E eles estavam ali também Conscientes de que Jesus estava morto Jesus estava sepultado E eles tinham sido cúmplices Da ação de Jesus E Jesus, ele Já não estava mais entre eles Parece que estavam vivendo um tempo de Decepção, de derrota Um tempo sem esperança Mas para a surpresa deles Jesus se coloca entre eles E se colocando entre eles Comunica a paz Por dois momentos E aqui vale destacar Que quando Jesus No primeiro momento Diz a paz esteja convosco Ele mostra O seu corpo chagado Os seus punhos E o seu lado Que está cortado E eles reconhecem Jesus Vale a pena destacar Que A salvação de Deus Realizada na nossa vida Na vida de todos nós Na vida de todos nós Tem Um ponto Principal É uma oferenda Uma oferta Um sacrifício De oblação Que se realiza Quando já foquei Que Hoje estamos aqui Reunidos E hoje celebramos A sagrada eucaristia E hoje celebramos O dom do matrimônio Porque Jesus se ofereceu Em sacrifício Até a morte Morte de cruz Por obediência Ao pai E por amor A todos nós O segundo aspecto Da primeira leitura Diz que Quando chegou O dia de Pentecostes Os discípulos Estavam reunidos No mesmo lugar E Acontece A aliação E a vinda Do Do Divino Espírito Santo Em forma de vento Poderíamos falar muito Mas O momento E as condições Do nosso Do nosso casal Já não nos permite Ficar muito tempo E fazer uma celebração Tão extensa É Importante Irmãos e irmãs Que Estejamos atentos Diante Do Essencial Da nossa vida Nós fomos Constituídos Por Deus Deus nos criou E Deus nos salvou E Deus pagou Um preço Muito caro Pelo resgate Da nossa vida Uma vez Que estávamos Sujeitos A condição De vida mortal Pela paixão Morte E ressurreição De nosso Senhor Jesus Cristo Ele nos fez Imortais E nos deu a graça Da salvação Eterna Vivenciamos Todo esse período De Ciclo Pascal Tempo de preparação Tempo de Realização E agora Celebramos Pentecostes Como a palavra De Deus nos falou O início Da igreja Os apóstolos Estavam reunidos Em primeiro lugar Quando nós vimos Eles estavam Lá no evangelho Trancados Em um Local Segundo a tradição Comenta que era Uma sala Que ficava Em um Porão Com medo Com medo Com medo Dos judeus E Eles estavam Ali também Consciente De que Jesus Estava morto Jesus Estava Sepultado E eles Tinham sido Cúmplices Da Ação De Jesus E Jesus Ele Já não Estava Mais Entre Eles Parece Que estavam Vivendo Um tempo De Decepção De derrota Um tempo Sem esperança Mas Para a surpresa Deles Jesus Se coloca Entre eles E Colocando Entre eles Comunica A paz Por dois Momentos E aqui Vale destacar Que quando Jesus No primeiro Momento Diz A paz Esteja Convosco Ele Mostra O seu Corpo Chagado Os seus Punhos E o seu Lado Que está Cortado Está E eles Reconhecem Jesus Vale A pena Destacar Né Que A salvação De Deus Realizada Na nossa Vida Na vida De todos Nós Tem Um Conto Principal Uma Oferenda Uma Oferta Um Sacrifício De oblação Que Se realiza Quando já Foquei Que Hoje Estamos aqui Reunidos E hoje Celebramos A Sagrada Eucaristia E hoje Celebramos O dom Do matrimônio Porque Jesus Se ofereceu Em sacrifício Até a morte Morte De cruz Por Obediência Ao Pai E por Amor A todos Nós O Segundo Aspecto Da primeira Leitura Diz Que Quando Chegou O dia De Pentecostes Os discípulos Estavam reunidos No mesmo Lugar Acontece Ali Ação E a Vinda Do Divino Espírito Santo Em forma De Vento E o Vento Forte E o Vento Que Vem Para Modificar Transformar As Realidades Eles Estão Reunidos Eu Acredito Que Hoje Quando Celebramos A vida Conjugal Do senhor Norine Da dona Aurora Vocês Estiveram Reunidos Para Chegar Aos 72 Anos Reunidos Na Alegria Na Tristeza Na Saúde E Na Doença Que Prolongada Vida Que Vida Longa Que Dom De Deus Será Que Nós Temos Dúvida Do Bem Que Deus Realizou Na Vida Da Humanidade Aí Preciso Irmãos Irmãs Que Estejamos Espertos E Atentos Para As Realidades Do Mundo O Mundo Muitas Vezes Nos Comunica Uma Mensagem Uma Certa Perversidade Como O Mundo Oferece Caminhos Demais E Às Vezes Nós Fomos Um Pouco Meio Distraídos E Acabamos Nos Deixando Levar Pela As Mensagens Do Mundo E Mensagens Que Não Nos Dá Segurança Não Nos Dá Garantia Não Fortalece A Vida E Os Princípios Da Vida A Vida Familiar Porque Para Existir Uma Família Precisa De Ter Compromisso Precisa De Ter Amor Recíproco Precisa De Ter Renúncia Precisa De Fazer A Experiência De Muito Sacrifício E Aqui Nós Não Vamos Entrar No Mérito Que É Um Mérito De Dizer Quantos Acertos E Desacertos Acompanharam A Vida Desse Querido Casal Com Com certeza Somos Humanos Mas Quantas Bençãos De Deus Quantos Recomeços Quantas Vezes Os Senhores Recomeçaram E Hoje Nós Pedimos Que Deus Abençoando A vida De Vocês Presencialmente Hoje Não Estão Assistindo Em um Vídeo Nem Olhando Em uma Fotografia Mas Podendo Tocar Na Graça De Deus E A Graça De Deus Que Está Tão Contida Na Vida De Vocês Dois Que Maravilha Hoje Eu Digo Para Vocês O Nosso Bispo Ele Tomou Conhecimento Que Vocês Completam 72 Anos E De Vida Matrimonial E Com Certeza Diante De Outros Compromissos Não Foi Possível Ele Está Aqui Porque Até A gente Tinha Pensado Que Ele Pudesse Estar Aqui Porque Seria Uma Grande Oportunidade Para Celebrar O Dom De Deus Em Um Tempo Tão Propício Que Nós Vivenciamos Quando Temos O Nosso Querido Bispo De Ocesano O Pastor Da Igreja Apostólica Romana Que Está Visitando As Nossas Comunidades Visitando A Nossa Sociedade De Matelândia Visitando Os Mais Diversos Contextos De Vida E Visitando E Abençoando As Nossas Famílias As Nossas Vidas Vida Longa Senhor Naurino O Senhor Já Já Tem Né E A Dona Aurora Também Vida Longa Mas Vida Longa A gente Deseja Que Vocês Continuem Tendo E Continue Tendo Toda Essa Ramificação Que Hoje A gente Vê Que É a Vossa Família Uma Vida Longa Que Não Significa De Ser Somente Pessoas De Corpo Presente Mas Pessoas Que Continua A Cultivar Os Verdadeiros Valores Da Vida E Da Fé Da Família De Uma Sociedade Uma Sociedade Onde Deus Se Faz Sempre O Centro E Aquilo Que O Próprio Jesus Disse Para Todos Nós Estarei Convosto Todos Os Dias Até O Fim Dos Tempo Eu Não Tenho Dúvida Onde Dois Três Está Reunido Em Meu Nome Lá Eu Estou E Hoje Vamos Logo Mais Fazer A Renovação Da Vida Matrimonial De Vocês Bodas De Aveia Já Vi Que As Alianças Mergulhadas Em Um Pote De Aveia Mas Tá Bom São Nomes Mais Diversos Que Dão O Importante É O Dom De Deus Que Com Certeza Vocês Hoje Estão Celebrando E Alegra A Todos Nós E A Igreja Se Alegra Muitíssimo Pelo Dom Da Vida De Vocês Amém Amém Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo Creio Em Deus Pai Todo Poderoso Criador Do céu E Da Terra E Em Jesus Cristo Seu Único Filho Nosso Senhor Que Foi Concebido Pelo Poder Nasceu Da Virgem Maria Padeceu Sobre Pouso Pelatos Foi Crucificado Morto E Sepultado Desceu A Mansão Dos Mortos Ressuscitou Ao Terceiro Dia Subiu Aos Céus E Estai Sentado A Direita De Deus Pai Todo Poderoso Não De Arte Vira Julgar Os Vivos Seus Mortos Creio No Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na Comunhão Dos Santos Na Remissão Dos Pecados Na Ressureição Da Carne Na Vida Eterna Amém Que bom Se Vocês Acham Melhor Ficar Sentado Continue Sentado Tá Bom Fica Um Pouco De Pé Agora Eu peço Estou Precisando De Algumas Testemunhas Para Esse Casamento Tem Aqui Doze Filhos Doze Presentes Catorze Mas dois Faltaram Os Mais Velhos Né Viver Tá Isento Né Seu Claro Que Não Estão Porque Não Puderem Então Os Filhos Venham Aqui Pode Ficar Em Torno A Eles Não Pode Ficar Sentado Então Neste Aniversário Bodas De Aveia Recordando O dia Feliz Em que Unistes Em Vossa Vida Com Vínculo Indissoluvo Do Sacramento Do Matrimônio Quereis Renovar Agora Diante De Deus Aquele Santo Compromisso Para Que Este Propósito Seja Afirmado Pela Graça Divina Pode Ficar Sentado Então Agora Seu Nourino O senhor Vai Dizer Depois Do Padre Vai Falar Bem Forte Bendito Sois Senhor Bendito Foi Deus Porque Por Vossa Graça Recebi Aurora Por Minha Esposa E agora Ambos Vão Dizer Bendito Sois Senhor Porque Na Alegria E Na Tristeza Sempre Contamos Com A Vossa Presença Nós Vos Pedimos Continuai Ajudando A Conservar Fielmente O Vosso Amor Para Sermos Dignas Testemunhas Da Aliança Que Fizestes Com A Humanidade Agora Os Dois Juntos Vai Dizer Agora Bendito Sois Senhor Bendito Sois Senhor Porque Por Vossa Graça Você Por Vossa Graça Recebi Honorino Recebi Honorino Por Meu Esposo Meu Esposo O Senhor Vos Guarde Durante Todos Os Dias Da Vossa Vida Nas Aflições Seja O Vosso Consolo Na Prosperidade A Vossa Assistência E Conserve O Vosso Lar Na Abundância De Suas Bênçãos Por Cristo Nosso Senhor Amém As Alianças Senhor Aumentai E Santificai O Amor Desses Vossos Filhos Se Aqueles Que Um Dia Entregaram A Outra Estas Alianças Em Sinal De Fidelidade Cresçam Sempre Na Graça Do Sacramento Por Cristo Nosso Senhor Amém Coloque Na Sua Mão Isso As Mãozinhas Repita Repita Comigo Aurora Receba Esta Aliança Em sinal Do meu amor E da minha Fidelidade Beijo Beijo Aliança Isso Agora a senhora vai colocar Aliança Ajuda Aí O Palene Coloca Pronto Beijo Aliança Pronto Levamos a Deus As nossas Preces E após cada Prece Vamos responder Renovai Senhor O amor De Vossos Servos Todos Renovai Senhor O amor De Vossos Servos Pai Santo Dependes O nome Fiel Exigis Mas recompensais A observância Da aliança Dignai Vos Acumular Depensam Esses Vossos Filhos Aurora E Anorina Que Podem Moram Hoje 72 Anos De Casamento Renovai Senhor O amor De Vossos Servos Pai Santo Que Com o Filho E Espírito Santo Viveis Desde Toda A E Perfeita Unidade E Comunhão De Amor Fazer Que Esses Vossos Filhos Selem De Contribuir Toda A Vida A Lourança De Amor Que Queimaram Pelo Casamento Renovai Renovai O Amor De Vossos Servos Pai Santo Tenho Vossa Providência Encaminhais As Experiências Da Vida Humana De Modo A Levades Os Fieis A Participação Do Mistério De Cristo Fazer Que Esses Vossos Filhos Recebendo Com Serenidade Os Dons Os Bons E Os Mãos Momentos Da Vida Se Esforcem Para Estar Sempre Com Cristo E Viver Só Para Ele Renovai Senhor O Amor De Vossos Servos Pai Santo Que Quisestes Fazer Da União Conjugal O Ensinamento De Vida Cristã Fazer Que Todos Os Cazados Se Transformem Em Testemunhas Do Mistério Do Amor Do Vosso Filho No Mundo Renovai Senhor O Amor De Vossos Servos Por Cristo Nosso Senhor Amém Nos preparemos Para O Ofertório Um coração Para Amar Para Perdoar E Sentir Para Chorar E Sorrir Ao Me Criar Tu Me Deste Um coração Para Sonhar Inquieto E Sempre Abater Amém Ansioso Por Entender As Coisas Que Tu Dissestes Eis o Que Eu Venho Te Dar Eis o Que Eu Ponho No Altar Toma Senhor Que Ele É Teu Meu Coração Seja Senhor Deus Universo Pelo Pão Que Seja 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 Venho Te Dar Eis O Que Eu Venho De Salvação Com Coração Contra Seja Senhor Acolhido Por Vós Meu Coração Não É Meu Quero Que O Meu Coração Seja Tão Cheio De Paz Que Não Se Sinta Capaz Que Sentir Ódio Ou Rancor Quero Que A Minha Oração Possa Me Amadurecer Leve Me A Compreender As Consequências Do Amor Eis O Que Eu Venho Te Dar Eis O Que Eu Ponho No Fá Toma Senhor Que Ele É Teu Meu Coração Não É Meu Eis O Que Eu Venho Te Dar Eis O Que Eu Ponho No Par Toma Senhor Que Ele É Teu Meu Coração Não É Meu Orai Irmãos Irmãs Para que O Nosso Sacrifício Seja Aceito Por Deus Pai Todo Poderoso Conceder-nos a Deus Que o Espírito Santo Nos faça Compreender Melhor O Mistério Desse Sacrifício Que Nos Manifeste Toda Verdade Segundo a Promessa Do Vosso Filho Que Vive Reina Para Sempre Senhor Esteja Convosco Corações Ao Alto Demos Graças Ao Senhor Nosso Deus Na Verdade É Justo E Necessário É Nosso Dever E Salvação Dar Graças Sempre Em Todo Lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno E Todo Poderoso Para Levar A Plenitude Os Mistérios Pascais Derramastes Hoje O Espírito Santo Prometido Em Favor Vossos Filhos E Filhas Desde o Nascimento Da Igreja É Ele Quem Dá Todos Os Povos O Conhecimento Do Verdadeiro Deus E Une Numa Só Fé A Diversidade Das Raças E Línguas Por Essa Razão Transbordamos De Alegria Pascal E Aclamamos Vossa Bondade Cantando A Uma Só Voz Santo 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 Senhor Deus Do Universo O céu e a terra Proclamam Nossa glória Rosana Rosana Nas alturas Rosana Nas alturas Bendito Que Vem Em Nome Do Senhor Santo 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 É Senhor Deus Universo O céu O céu E a terra Pai Nossa Oferenda Ó Senhor Dando para ser entregue Abraçando livremente a paixão Ele tomou o pão Deu graças Partiu e deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos e comei Isto é meu corpo Que é dado por vós Do mesmo modo ao fim da ceia ele tomou o cálice em suas mãos Deu graças novamente e deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós por todos para a remissão dos pecados Fazer isto em memória de mim Eis o mistério da fé Anunciamos Senhor a vossa morte E proclamamos a vossa ressurreição E proclamamos a vossa ressurreição Vim de Senhor Jesus Celebrando pois a memória da morte e ressurreição do vosso filho Nós nos oferecemos ao Pai Lembre-se na caridade com o Papa Francisco E o Esposo São José Com os santos apóstolos e mártir Todos os que neste mundo vos serviram a fim de vos louvar e glorificarmos Pois Jesus Cristo vosso Filho Concedem-nos o convívio Concedem-nos o convívio dos eleitos Por Cristo com Cristo em Cristo a vós Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória agora e para sempre Amém Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha o nosso vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O bom nosso de cada dia nos sai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair a tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males Ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado Protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda do Cristo Salvador Vosso é o bem, o poder e a glória e a cada sempre Senhor Jesus Cristo E certo aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não eleis o nosso pecado Mas a fé que anima a vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus com o Pai E o Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja com vocês Amor de Cristo nos aneus Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Vem de piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Vem de piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Vem de piedade de nós Vem de piedade de nós Eu sou o pão vivo Que desceu do céu Se alguém come deste pão Viveré eternamente Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Senhor Eu não sou digna Que entreis em minha morada Pai diz aí uma palavra Eu serei salva Que o corpo e o sangue de Cristo Nos guarde para a vida eterna Esse momento é o momento em que o grande amor se encontra Se encontra O amado encontra o amor O amor encontra o amado Corpo de Cristo Amém Corpo de Cristo Abra a boca Vem eu mostrarei E o meu caminho Te levo ao Pai Guiarei Os passos teus E junto a ti E te seguir Sim eu irei Saberei Como chegar Ao fim De onde vim Aonde vou Por onde irás Irei Também Vem eu mostrei O que estás a procurar A verdade É como o sol Invadirá Teu coração Sim eu irei Aprenderei Minha razão De ser Eu creio em ti Que cresce em mim E a tua luz Verei Vem eu te farei Da minha vida Participar Viverás Em mim aqui Viver em mim É bem maior Sim eu irei Viver em mim A vida inteira Sim Eternidade É na verdade Só vou Vivendo Sempre Em nós Amém Sim Tem ... É no final. É pra você, é no final. É pra você, é no final. E seja um, é o que eu quero mais, e seja um, é o que eu quero mais, o meu amor. Não, deixa aí. Pode deixar lá, deixa lá porque tem a ver, eu quero dizer. É o que eu torna capazes, sem medo algum, se amem mais, sem medo algum, se amem mais, o meu Espírito. É pra você, é o que eu quero mais, o meu amor. Conservai a graça que lhes destes, para que cresçam os dons do Espírito Santo e o alimento espiritual que recebemos. Aumentem nós a eterna redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. 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 Ó Deus, em cuja providência a sociedade familiar tem seu fundamento firme, atendei misericordioso às preces dos vossos servos, e fazei que, seguindo o exemplo da Sagrada Família, celebrem sem fim os vossos louvores, na alegria de vossa casa, por Cristo nosso Senhor. Amém. Agora vamos fazer esta oração sobre o casal. Eu convido novamente os filhos para se aproximar, mas venham também com seus cônjuges. É, se for possível, né? E nesse momento... Segura aí, meu barco. Nesse momento nós vamos realizar o que chama-se a benção nupcial, que acontece sempre quando a pessoa vai se casar. Agora fazemos esta oração. Fazemos esta oração e eu convido a vocês para estender as vossas mãos em direção o nosso querido casal, o Senhor Naurino e a Dona Aurora. Nós vos louvamos e bendizemos, Deus, Criador de todas as coisas, que no princípio criastes o homem e a mulher, para constituírem uma sociedade de vida e amor. E também vos agradecemos, Senhor, porque vos dignastes a abençoar o casamento dos vossos filhos, Honorino e Aurora, para ser a imagem e união de Cristo com a igreja. Olhai agora com bondade para eles e com eles e como lhes preservastes a união em meio às alegrias e tristezas. Assim renovai neles sempre a aliança nupcial, aumentando a caridade e reforçando os laços da paz, a fim de merecerem receber sempre a vossa bênção na companhia dos filhos que o rodeiam. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos dar uma salva de palmas, né? O buquê ainda não é a hora de jogar, né? Não é a hora, Aurora. Segura esse buquê. Então, nesse momento, se tem alguma homenagem para ser feita, né? Então, fique à vontade. Neste momento, o jesuíno irá fazer uma homenagem para o Honorino e a Aurora. Estamos aqui reunidos para comemorar as bodas que a veia de nossos pais, avós, bisavós. São 72 anos de união conjugal e com muita alegria que nós, seus filhos, gêneros, noras, netos e bisnetos, estamos aqui hoje para agradecer por tudo que o Senhor, o Pai e a Senhora Mãe fizeram e fazem por todos nós. Nem sempre o que queremos nos faz bem. Mãe e Pai, Vocês sempre nos mostraram o que nos faz bem. Hoje, entendemos muito vocês. É uma alegria para nós estarmos aqui comemorando este dia e queremos lhe dizer, consigo imaginar como não foi fácil fazer tudo o que vocês fizeram por nós. precisaram esforçar usando mais forças do que pensavam que tinham. Agradecemos de coração por terem resistidos. Hoje somos o reflexo do amor de vocês. Nada foi em vão, Pai e Mãe. Está tudo em nós. Muita gratidão por termos a sorte de ter vocês em nossas vidas. Ter uma família é ter um lar. Ter segurança e ter a certeza de que um mundo melhor é andar sabendo que não estamos só. Amo nossa família acima de tudo. Somos uma família responsável graças aos seus ensinamentos. A natureza nos uniu em uma grande família e devemos viver nossas vidas unidos e auxiliando uns aos outros. para nós filhos netos e bisnetos. Se nada mudar invente e quando mudar entenda. Se ficar difícil enfrente e quando ficar fácil agradeça. se a tristeza rondar alegre-se e quando ficar alegre contagie. E quando recomeçar acredite nós podemos tudo tudo conseguimos pelo amor e pela fé que nós temos em Deus. Parabéns. Nós agradecemos o Padre Rui por estar aqui nesse momento deramando bênçãos sobre nossos pais porque isso é muito raro, né Padre? E agradecemos também o Padre nosso Parco Jerisvan que autorizou o nosso Padre Rui vindo aqui para deramar as bênçãos sobre nossos pais. Então clamamos que Nossa Senhora que Jesus e hoje o dia de Pentecostes que o Espírito Santo continue conosco continue com nossos pais e continue com cada coração de cada um de nós fortalecendo e derramando sobre nós os dons que cada dia nós necessitamos. Então queremos agradecer em especial o Padre Rui por estar aqui nesse momento nessa celebração e a nossos pais também que estão aqui graças a Deus comemorando 72 anos de matrimônio. E nós frutos desse pai e dessa mãe nós estamos aqui junto com eles. Então queremos louvar a Deus e agradecer a Deus. Vamos rezar uma Ave Maria agradecendo a Nossa Senhora por esse momento. Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém. Nossa Senhora de Caravaggio Sagrada Família de Nazaré Muito bem então vamos proceder à bênção e nos sentirmos assim enviados e graciados pelo dom de Deus. Senhor esteja convosco Amém. 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 Deus o Pai das luzes que hoje iluminou os corações dos discípulos derramando sobre eles o Espírito Santo vos conceda a alegria e sua bênção e a plenitude dos dons do mesmo Espírito. Amém. Aquele fogo descido de modo admirável sobre os discípulos purifique os vossos corações de todo mal e vos transfigure em sua luz. Amém. Aquele que na proclamação de uma só fé reuniu todas as línguas vos faça perseverar na mesma fé passando da esperança à realidade. Amém. Abençóis Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor é vossa força e dê paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. que nenhuma família conhece qualquer de repente o mundo separe um casal sonhador que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte que ninguém interfira e na vida dos dois que ninguém os ouve e quer viver sem nenhum horizonte que eles vivam do ontem do hoje em função de um depois que a família comece e termine sabendo onde vai e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai que a mulher seja um céu de ternura conchego e calor e que os filhos conheçam a força que brota do amor abençoa Senhor as famílias amém abençoa Senhor a minha também abençoa Senhor as famílias amém abençoa Senhor a minha também que marido e mulher tenham força de amar sem medida que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão que as crianças aprendam no colo o sentido da vida que a família celebre a partilha do abraço e do pão que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois e no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja seja firme a esperança de um céu aqui mesmo e depois que a família comece perdida e sabendo onde vai e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai que a mulher seja um céu de ternura conchego e calor e que os filhos conheçam a força que brota do amor abençoa Senhor as famílias amém abençoa Senhor a minha também abençoa Senhor as famílias amém abençoa Senhor a minha também parabéns Deus abençoe Deus que Deus te conserve o Senhor amizinho estamos aqui ele quer cantar mãezinho do céu eu não disse nada porque eu não estava eu até tinha comentado mas vem o disco né mãezinha do céu eu não sei parabéns agora chegou a hora do doque né quem é que vai querer completar a frente sempre né amém 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 eu quero te ver lá no céu é que a família desejasse ser céu dela se faz a paz no ouvir no falar e na arte de amar o amar o amar por vira mel como é bom ter a minha família como é bom vale a pena vender tudo mais para poder comprar esse campo esse campo que esconde um tesouro que é puro dom é meu ouro meu céu minha paz minha vida meu lar não sei não se dá não se dá